Música Amigo de casa, amigo churrasqueiro! Gente, está rolando nessa nova modernidade de nomes, de receitas e cortes, a fraldinha Red! O que significa fraldinha Red? Red em inglês é vermelho, escreve bem aí diretor, Red é igual vermelho, então seria uma fraldinha que você tira a gordura para poder estar fazendo, ou no nosso português, claro é, meu amigo, dá uma carne extremamente limpa, o açougueiro vai limpar a carne, tá? Então o que é que às vezes vai achar que algum sistema de gado, um sistema... não, Red, vermelho, então extremamente limpo! A minha idade permite que, com todo, mais da metade da minha vida, é com churrasco profissional! O que que normalmente, eu vou seguir a cartilha aqui para passar uma receita para você que acompanha o canal, que é uma fraldinha Red na sua limpeza! Então o que que nós vamos fazer? Ela tem uns pontos de gordura, então ela tem que estar extremamente vermelha! Isso aqui sai, isso aqui sai na hora de fazer, eu particularmente, com toda a minha vivência, profissional mesmo, vida profissional, isso aqui sempre teve as pessoas que gostam da carne mais engordurada, outra não, mais limpo! O que que normalmente a vida inteira eu fiz com a fraldinha? É uma coisa muito simples, eu não precisaria tirar isso de gordura, eu vou tirar, porque a receita é uma fraldinha Red, tá? Uma fraldinha extremamente limpa! Via de regra, o que que eu faria? Eu cortaria aqui, eu elimino essa parte, faço essa parte para quem quer ela sem gordura, e essa deliciosa parte eu faria cortando em isca, no mesmo churrasco, aproveitando porque que é gordura! Então gente, o que que nós vamos fazer? Vamos soltar aqui, ó! E tirar essa parte toda da gordura para fazer ela dentro do novo conceito! Voltão, o que que eu vou fazer com essa gordura? Olha, você poderia, se tiver habilidade, cortar com a faca bem cortadinho, para você moer na mão aí com a faca, né? Para você fazer um brand, para o seu hambúrguer, para você fazer um... tá? E aí você aproveitaria um pouco de gordura e um pouco da carne! Até vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem qual que seria o conceito da ideia! Mas eu acho que a prática mais fácil aí, é você pegar, simplesmente arranca a cabeça que tem a gordura e já está resolvido! Ou pedir para o seu açougueiro, que você quer realmente fazer com que ela esteja extremamente limpa! Dentro do conceito de você cortar para um aproveitamento, você faria simplesmente ela bem cortadinha, bem fininha, para você tentar fazer, ou até mesmo misturar com alguma outra carne, se você não tiver o moedor, né? Vou fazer bem pequenininho aqui, para você fazer um outro aproveitamento da cabeça aqui, que nós vamos chamar da fraldinha, né? Ou simplesmente você salga, leva para a churrasqueira, gente! E está feito o jogo! As fibras, você pode ver que elas estão todas caindo para o mesmo lado! Então, qual o problema de eu cortar a favor da fibra? Nenhum! Se você estiver buscando uma carne que tenha uma maciez maior, um conforto maior na mastigação, nós vamos cortar na hora de servir, contra a fibra! Ponto da carne! Aí é uma briga legal, porque hoje a gente assiste muito conteúdo, né? Da carne praticamente, o boi quase que mugindo, né? Muita carne mal passada! Aí não é um conceito de eu estar falando que é legal ou não está legal, tá? Aí eu tenho que também me jogar pela experiência de vida que nós temos com todos os churrascos! O histórico nosso, que nós trabalhamos, como trabalha com o volume de muita gente nos eventos, o mais prático para nós é o espetinho! Então nós fabricamos 22 tipos de espetos para os nossos eventos, que a pessoa não precisa de prato, não precisa de nada! Pegou o espetinho e comeu e está resolvido! Você vai ter mais ou menos, dentro desse universo, pela experiência, 20% que vai pedir a carne mal passada, um espetinho mal passada! 20% vai pedir que quer comer um espetinho na brincadeira e só lá de sapato! Extremamente! E 60% gosta da carne a um ponto! Então esse é o conceito e minha experiência de vida! Até legal! Comente aí na sua família, como que o pessoal gosta de comer a carne! Isto seria a fraldinha red! Podia até tirar um pouco mais, mas aí eu exagero! Porque isso aqui na churrasqueira, é uma gordurinha que ela já vai se destacar! Ah, um detalhe! Eu estou usando, ó, sal de parrilha! Ele não é o fino e não é o grosso, é o sal intermediário! Fechou? Vem comigo! Fogo médio para alto e escuta o choro! Eu estou aproximadamente com 35 centímetros na altura da carne aqui! Está feito? E lembrando, né? Se você ainda não é inscrito no canal TV Churrasco, se inscreva! Sabe por quê, gente? O mundo do churrasco está aqui! São 1.200 vídeos de tudo que você imaginar, de cortes, de preparo, tem lá, gente! E a gente sempre está buscando novidades! E nós temos um canal também, pensando em você que adora churrasco, numa segunda, numa terça, numa quarta... TV Receitas, receitas para o seu dia a dia! Antes de você falar, não gosto, não vi, gente, vai dar uma olhadinha! TV Receitas, vídeos de dois a três minutos, no que você tem na sua casa, sem ser a churrasqueira! Forno, frigideira, airfryer, panela, gente! Uma ideia melhor com a outra, inclusive acompanhamento para a gente estar comendo um churrascão! Via de regra, ninguém come só a carne, sempre tem um acompanhamento! Você vai ver o resultado desse corte, hein? Gente, dá uma olhada no resultado! Ó! Eu deixei aproximadamente 7 minutos de um lado, 7 do outro! 14 minutos, 15 minutos! Eu vou deixar descansar um pouquinho, para o suco da carne dar uma pequena acomodada! Gente, 4 minutinhos para dar uma descansada, hein? Ó, então vamos fazer o seguinte! Esse pedaço, suculento, tá? Mais ao ponto de quem gosta, tá? Aqui nós já vamos começar a entrar em uma situação do mais mal passado, tá? Mas também sempre vai ter a possibilidade, gente! De você voltar para fazer uma passada maior, tá? Eu vou cortar contra a fibra, vamos lá comi, vem comigo! Olha, gente! Olha a suculência, gente! Fora da média! O que que deixa a gente sempre um pouco mais preocupado com o padrão da carne, né gente? Para quem trabalha profissionalmente com churrasco, você tomar uma xalapada, né? Carne cru, carne cru, carne cru, então nós trabalhamos com churrasco no dia a dia! Então a gente já sabe a preferência! 60% do meu público, região sudeste, tá? Nós vamos trabalhar dentro deste perfil ao ponto de quem gosta! Tem um público que gosta 20% um pouco mais sangrando, tá? E outra! Em eventos que nós fazemos não dá para você pegar o espetinho da pessoa e passar um pouquinho mais! Você está falando em volume exorbitante de espeto, você nem acha! O espetinho e outra, é anti-higiênico, não tem segurança alimentar, fica voltando o espeto! Então você já tem que acertar na primeira, para não perder o produto, tá? Então eu vou pegar até na mão aqui, ó! Uma dúvida das pessoas, fala, voltão, de onde vem a fraldinha? Logicamente, nós precisaríamos pegar ou ver o desmonte, ou normalmente quando você vai no açougue, você vê a imagem plana do boi, né? A fraldinha está entre o final da costela, antes do alcatra e abaixo do contrafilé, na região mais ou menos do meio do boi! Uma carne muito suculenta, porque é uma região muito irrigada! Então, por ela ser muito irrigada, ela traz esses feixes de fibra longo, que é delicioso, é muito gostoso realmente, gente, tá? E aí você vai fazendo, vê como que você quer servir aí, né? Ó! Ó! Gente! Olha só, hein! Olha até onde ela vem, ó! Ó! Essa que é a ideia, de quando falamos em... Hum! Estou numa brincadeira, gente! Para a gente encerrar o programa, a tal da fraldinha Red sempre existiu, tá? Só que, sempre chegamos no açougueiro e falamos, gente! Dá para você pegar uma fraldinha, uma carne extremamente limpa? É exatamente isso! Fraldinha Red! Valeu! Espero que vocês tenham gostado! Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva! TV Churrasco! O mundo do churrasco está aqui! Nós não somos o maior canal em números de inscritos, tá? O senhor fazendo o programa, não é um cara de um jovem, enfim! Mas é o maior conteúdo, gente! Mil e duzentas receitas para você que adora churrasco! É o maior conteúdo de receitas em um único canal! Por isso que nós podemos chamar o seguinte! TV Churrasco! O mundo do churrasco! E está aqui! Ficando por aqui, desejando sempre a todos! Muita paz! Muita luz! E fiquem com Deus! Viva! Viva!